Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo para o nosso canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser uma segunda motivacional para vocês, tá bom? Junto com as minhas duas amigas, Poliana e Já Rodrigues, tá bom? Vou deixar a foto do canal delas passando por aqui, tá bom? Elas vão estar fazendo o mesmo vídeo que eu estou fazendo, tá bom? Quando vocês terminarem o vídeo daqui, vocês vão lá no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês irem lá, conferirem o vídeo delas também, tá bom? Comecei o vídeo hoje aqui do quintal, vou dar uma diferenciada no vídeo e vou mostrando para vocês, tá bom? A minha manhã de segunda-feira A casa está uma bagunça, vou mostrar para vocês, vou organizar tudo e vocês vão me acompanhar, tá bom? Não se esqueça, gente, de deixar o like de vocês, o comentário, de se inscrever no canal, tá bom? E de assistir o vídeo até o final Não se esqueçam, vão lá no canal da Poliana e da Já Rodrigues, tá bom? Elas fazem vídeo de rotina, de receitinha, de tudo, de maquiagem Tudo que vocês pensarem lá no canal delas também tem, tá bom? Aí vocês vão lá conhecer o canal dela, se inscreve lá também, coloquem lá que vocês vieram por mim E assim também os inscritos delas também irão vir assistir o nosso vídeo também Então, sem mais delonga, bora pro vídeo! Tchau! 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 Vamos ao passo a passo 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 Vamos ao passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao 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 passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo Vamos ao passo Vamos ao passo a passo